FATALITY Fala galera, beleza, com vocês aqui é a Catraza Mais um vlog para o canal Cassius E bom galera, hoje estamos aqui com um vlog bem rapidinho É uma vez que eu quero passar pra vocês referente a frequência de vídeos no canal Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho E pra que me acompanhe antes de dezembro Eu estava com a frequência de 3 vídeos semanais E por conta aí que eu tirei férias no trabalho Eu consegui trazer um vídeo todo dia em dezembro, né galera Que é uma coisa que eu gostei muito de fazer, é uma coisa muito bacana Mas infelizmente aí as férias acabaram Mas enfim galera, o que eu queria mesmo falar pra vocês É que a gente vai voltar aí com a frequência de 3 vídeos semanais Será vídeos nas segundas, quartas e sextas E eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês nessa nova fase do canal, beleza? Também gostaria que vocês deixassem nos comentários aí em relação às nossas séries Bom galera, atualmente nós temos 3 séries aí no canal Que é a série de Minecraft Perfeito, de Pocket Edition Também temos a série Survival de Pocket Edition E a série Crazy Craft 3.0 Que é de Minecraft pra PC E também temos aí jogos aleatórios, né? E bom galera, o que eu queria mesmo que vocês me ajudassem É que deixassem nos comentários Me dissessem o que vocês estão achando da Crazy Craft 3.0 Que é a nossa série de Minecraft pra PC O feedback dela tá bem baixo Então não sei se vocês estão gostando Não sei o que tá acontecendo Mas enfim, eu peço que vocês deixem nos comentários Se vocês querem que troque de modpack Ou se vocês preferem que traga minigames aí com participantes O que vocês acharem melhor Eu vou tá vendo comentários de todo mundo Vendo o que é mais pedido E vou tá trazendo, beleza? Então vai ficar aí um vídeo na segunda Um vídeo na quarta E um vídeo na sexta Segunda vai ser Minecraft pra PC Na quarta vai ser Minecraft Pocket Edition E na sexta vai ser o nosso vídeo de jogo aleatório Que é uma edição mais trabalhada Uma edição mais pro lado do mundo Que eu costumo fazer, beleza? Então é isso galera O que eu queria mesmo falar É passar esse recadinho pra vocês Da nossa mudança aí de rotina de vídeos no canal E contar muito com a ajuda de vocês, beleza? Espero que vocês possam me ajudar nessa E até a próxima Fui!